Hoje, vamos falar sobre as novidades do WhatsApp, que agora incluem a tão esperada função de edição de mensagem e outras 4 incríveis funcionalidades. Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Vamos começar com a edição de mensagens já enviadas. Imagine que você enviou uma mensagem para o chefe ou para um amigo errado. Agora, você terá a solução para isso. Eu vou apresentar a função de edição de mensagem. Enviar uma mensagem errada pode ser uma situação um pouco embaraçosa, mas o WhatsApp agora tem a solução perfeita. Eu vou lhe mostrar como editar uma mensagem enviada no iOS. A primeira coisa que você vai fazer é selecionar a mensagem até o menu. Você vai escolher a opção editar apresentada por um ícone de lápis. Agora, você pode corrigir a mensagem e pronto. Fácil, né? Mas, como seria esse processo no Android? Bom, esse processo é um pouquinho diferente. Vamos ver como é que se edita as mensagens no Android. Primeiramente, você vai segurar a mensagem e tocar no ícone dos três pontinhos na parte superior do aplicativo. E você vai escolher a opção editar e você já pode fazer as alterações. Agora, vamos falar sobre as novidades de segurança. Além da edição de mensagem, o WhatsApp também introduziu algumas medidas de segurança para proteger ainda mais os usuários. E vamos conferir elas. A primeira novidade é a possibilidade de ocultar mensagens usando a senha de bloqueio do celular. Ou até mesmo a biometria digital ou reconhecimento facial. Ou seja, muito mais segurança para você. A nossa terceira novidade será a função de resposta de enquetes. Eu sei que você deve ter aquele grupinho da faculdade ou do trabalho onde você precisa decidir sobre algum tipo de assunto bem específico. Onde você precisa fazer uma votação. E é aqui que entra as respostas de enquete. Ou seja, ela é perfeita para marcar atividades em grupos. Com essa função aprimorada, você poderá criar enquetes com resposta única e receberá notificações sempre que alguém votar nas suas enquetes. Mas nunca foi tão fácil marcar um encontro com o terceirão. O WhatsApp também pensou naquelas pessoas que não gostam de receber mensagens de áudio. E vamos apresentar agora a função de transcrição de áudio. Com essa novidade, enquanto você estiver ouvindo um áudio, uma transcrição será exibida logo abaixo da mensagem. Aproveitando esse momento, eu gostaria de pedir que você deixasse o like aqui no vídeo. Por fim, temos uma pequena, mas importante novidade. Agora, você pode caminhar mensagens que poderão incluir uma legenda. Além disso, você também poderá modificar a legenda caso ache necessário. Ou seja, mais opções de personalização para as suas mensagens. Bom galera, e essas são as 5 incríveis novas funções do WhatsApp. Não se preocupe se ainda não tem acesso a essas funcionalidades, pois elas serão disponibilizadas gradualmente para todos os usuários nas próximas semanas. Ah, antes que eu me esqueça. É importante destacar que para desfrutar dessas novidades, é necessário manter o aplicativo sempre atualizado. Então, não se esqueça de adiar sua loja de aplicativos e atualizar o WhatsApp para aproveitar ao máximo todas essas funções. E assim chegamos ao final do vídeo sobre as novas funcionalidades do WhatsApp. Incluindo a tão aguardada edição de mensagem e as medidas de segurança adicionais. Agora, enviar uma mensagem errada não será mais um problema. Lembre-se de utilizar a função de adição de mensagem com responsabilidade e aproveitar as demais funcionalidades para tornar suas conversas no WhatsApp ainda mais práticas e seguras. Espero que você tenha gostado das novidades apresentadas hoje. Comente aqui abaixo qual delas chamou mais a sua atenção. Bom, peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se possível, me siga no Instagram, arroba sergelucas__f. Bom, muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!